Oi, minhas lindas! Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para gravar uma make de carnaval, essa aqui. Ficou muito linda, muito legal e é super rápida de fazer, se for ver. É basicamente uma sombra azul no olho. E eu queria também deixar, fazer um esclarecimento aqui. Eu prometi para vocês que eu ia me dedicar mais ao blog. Não é por falta de vontade, mas o que aconteceu? Começaram meus estágios semana passada e foi correria total. Eu tinha que me adaptar ao horário e realmente eu não estou tendo tempo, porque tem muita coisa para fazer. Mas, 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 eu prometo que eu vou gravar mais maquiagens para vocês, mais tutoriais de cabelo. Eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários, no Facebook, enfim. Quem tem meu WhatsApp, dá sugestão lá também. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. Então, chega de blá 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 e se você quiser ver como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Então, gente, vamos começar. Eu vou começar aplicando uma sombra marrom no meu canto externo. Eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. Eu vou pegar essa sombra, ela está acabando, mas dá para fazer. Essa sombra aqui, da paleta Naked. E como vocês podem ver, eu já estou de cílios postiços, para facilitar a maquiagem. Então, eu vou pegar, eu vou dar uma esfumadinha só aqui no canto interno e subir um pouquinho para o coco. Eu vou fazer tipo um cuff screw, sabe? Concentra mais aqui nesse cantinho. E sobe um pouquinho para o coco. Aí, eu vou vir com o meu fixador de sombras. E eu vou passar só do meio, vou passar em toda a pálpebra. No meio, no cantinho. Eu não passei aqui no côncavo, eu não passei antes. Para não ter problema na hora de esfumar. Por isso que eu estou passando agora. Mas não tem problema, se você quiser passar antes, pode também. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha paleta, essa paletona aqui, grandona, da Vitória Secret. Que eu já mostrei muito ela aqui no blog para vocês. Deixa eu tirar uma sombra que quebrou aqui, porque senão ela vai cair na minha mão, falei. E aí, eu vou pegar este azul aqui e esse verde água. E o que eu vou fazer? O azul, eu vou passar em toda a pálpebra, dando batidinhas. E o verde água, eu vou passar só aqui no cantinho interno. Para dar um degradê mais bonito e tal. Então, vamos lá. Pego o azul. E essa cor fica a critério de vocês. Pode ser verde água, azul, rosa, laranja. Enfim, amarelo, fica lindo. Mas eu escolhi o azul porque eu acho que combina. E ele é um azul bem, bem vivo. Como vocês podem ver. Eu vou dar batidinhas. E eu vou dando pequenas batidinhas. Para fixar mesmo a sombra, tá? Para não ficar aquela coisa mais esfumada. Não, eu quero um azul bem vivo, bem impactante na minha pálpebra. Aí, com o mesmo pincel, vou virar ele do outro lado. Eu vou pegar aquele verde água. E vou passar aqui no canto interno. Dá uma limpada no pincel antes, para não ter problema. E passa aquele verde água maravilhoso aqui no canto interno. E bom que as sombras dessa paleta já tem brilho. Então, eu não preciso passar tanto glitter assim. Mas vai ter glitter, tá, gente? Vai ter glitter porque é carnaval. E carnaval sem glitter não tem graça. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar bem fofinho. E a gente vai esfumar esse começo de marrom que a gente fez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sombra, que ele é um rosa puxado para o coral. Vou esfumar. E depois, vou pegar essa sombra do lado aqui. Eu vou passar mais em cima desse rosa que a gente passou. Vocês vão ver como é que vai ficar. Vai ficar lindo. Então, vamos lá. Primeiro, o rosinha claro. Agora eu vou pegar aquele outro rosa, que é tipo um rosa chiclete, assim. Aí eu vou voltar com aquela sombra marrom. E vou dar só uma escurecidinha aqui no cantinho. E volto a esfumar. E volto a esfumar. Na linha d'água, eu vou pegar um laço preto. Vou contornar toda a minha linha d'água. Nossa, gente. Hoje o espelho tá longe de mim. Eu tô apanhando aqui pra... Pra fazer o acabamento da maquiagem. Agora com o pincel lápis e a mesma paleta, eu vou pegar este roxo aqui de baixo. E vou passar aqui como se eu estivesse esfumando esse... Esse lápis preto. Agora eu vou pegar um delineador líquido. Para fazer o acabamento. Então, vamos lá. Vou chegar bem pertinho, gente. Porque vocês sabem como eu sou pra delineador, né? Olha, gente. Eu não vou puxar gatinho. Por quê? Se vocês forem usar essa maquiagem mesmo no carnaval. E eu acho que eu vou usar. Eu vou suar. Eu vou passar a mão. E o gatinho vai sair. Então, eu não vou fazer gatinho. Por este motivo. Certo? Agora, máscara de cílios. Não vou passar muito. É só pra juntar os meus cílios. No postiço. E agora sim, passar um pouco mais na raiz do cílios. Bom. E vamos terminar a pele comigo. Vou aproveitar que eu já tô com a minha paleta da Naked. E vou preencher minha sobrancelha. Geralmente eu uso este marrom aqui que tá acabando. Eu pego um pouquinho. E eu já começo aqui no comecinho dela. Por quê? Geralmente a regra é, deixa esse comecinho por último. Só que, se vocês perceberam bem, a minha sobrancelha, ela é extremamente falhada. Então, assim. Eu preciso começar por aqui pra já ir esfumando. E vindo até o... Ai. Olha o vento que faz com a minha porta. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram, gente? Meu coração veio aqui agora. Olha que diferença. Então, gente. Em um minuto aconteceu tudo. O telefone... O celular tocou e o telefone de casa tocou. Então, vocês imaginam como eu fiquei, né? Então, ó. Vou preencher toda a minha sobrancelha. E aproveitar e já vou iluminar embaixo dela. Vou pegar aquele pincelzinho de sempre, que eu só uso pra isso, pra iluminar a sobrancelha. E vou pegar este rosinho aqui da paleta também. Que ele é lindo. E vou passar aqui abaixo. Vou passar um pouco aqui também, pra dar uma iluminada bem legal. Aí. Agora eu vou ser melhor a pele. Eu vou pegar o meu corretivo. da Make B, na cor Beige Claro. Com um pincel de corretivo. Esse aqui, da Macrylan. Pôr um pouquinho na mão. E eu vou fazer um Vzinho aqui abaixo. Ó, gente. Mas ficou bonito esse negócio, hein? Ficou bonita essa maquiagem. Ficou um pouco chamativa. Assim, ficou... Mas é carnaval, não é? Chega daquele marronzinho que eu fiz muitas vezes pra vocês. Resolvi inovar. É sempre bom, gente. De pó, eu vou usar este aqui, da Marchette. É isso? Isso. Na cor claríssimo. Vamos lá. De contorno. É o mesmo de sempre. O meu da Naked. De blush, eu vou de coralzinho com o meu Peach da Boticário. Eu sei que eu uso ele sempre, mas... Ah, ele é meio show-dó, gente. Eu amo esse blush. Ele tem uma cor super linda. Dá um ar de saúde. A coisa mais fofa. Agora, olha como a maquiagem está quase pronta. Pra iluminar, eu vou fazer uma coisa muito diferente hoje. Vou pôr glitter aqui em cima. E daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fixador. É meu fixador de sombras normal. Vou pôr no meu dedo. E vou dar batidinhas. Nesta região. Certo? Vou pegar o glitter. Ui. Aí a pessoa derruba a metade nela mesmo. E... Espalha... Esse glitter. Em tudo! Gente, sério. Olha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês vão falar... Nossa, Naná, que exagero. Carnaval, gente. Não, é brincadeira. Mas não muito não, gente. Porque ele é clarinho e... Você vai suar e ele vai sair. De batom, eu vou... Eu escolhi esse rosinha. Do Boticário. Na cor... Na cor... 200... Ele é da linha Intense. Ele é da linha Intense. E por cima... Eu vou passar um gloss. Eu não sei se eu já usei esse gloss, mas ele é da Victoria's Secret. Ele é um gloss lindo, gente. Da nova coleção. O nome é este aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou deixar aqui embaixo no blog dos produtos utilidades. Ele é um gloss holográfico. A coisa mais linda. Ele é rosa com os brilhos dourados. Lindos! Então, meus amores, é essa a nossa maquiagem de carnaval. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês arrasem nesse carnaval. Se divirtam. Curtam bastante. Se você for viajar, boa viagem. Se você vai curtir em bloco de rua, sambódromo. Também curte muito, 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 muito. Certo? Ah, e não se esqueçam, gente. Se protejam nesse carnaval. Eu sei que já é clichê, todo mundo fala. Mas se protejam. Se beber, não dirija. Porque é muito sério isso. E eu não gosto de ver notícias no carnaval que teve acidente. Essas coisas por causa de bebida. E é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. Bom carnaval. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.